Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje, gente, vai ser a organização deste closet. E se tu não é inscrito, se inscreva para não perder nada por aqui e para estar me ajudando também. Deixa muito like aí para a gata. Então, logo aqui à direita fica a minha penteadeira, né? Estou assistindo o vídeo. Mas agora eu baixei o volume para me falar um pouco com vocês. E vou mostrar aqui o roupeiro, tá, gente? Aqui dentro desse imóvel, gente, fica sapatos, tá? Vou mostrar aqui para vocês meus dois vasinhos, né? Que eu deixo aqui dentro para ficar bonito. E lá dentro é sapatos, ó. Vou organizar também aqui junto com vocês. Essa porta aqui, gente, é do meu marido, tá? Então, essa porta aqui é dele e o restante é meu. O lado dele não vou mostrar, né? Porque é pessoal dele, mas vou mostrar o meu, tá? Aqui está o tapetinho, ó, está limpinho. Vou mostrar aqui um pouco para vocês, gente, ó. Estou com esse lookinho, eu estou com outro vestidinho de uma linha marrom. É de malha, ó, malha quentinha por baixo, uma meia térmica. Dois vestidinhos, uma meia quentinha, ó. E aqui é a meia do pé quentinha. Que o dia está assim, gente, ó. Abri aqui um pouquinho. Está super frio lá fora, gente. Vocês não têm noção, está muito frio. Então, a gente fecha tudo aqui, ó. E fica soando o frio lá de fora e a janela fica assim, ó. Eu sempre estou com essa toalha aqui para eu me ficar desembaçando assim, ó. Para poder entrar mais uma claridade para o vídeo não ficar muito... Opa! Para o vídeo não ficar muito escuro, sabe? Muito apagado. Então, aqui é a porta de entrada, como eu mostrei, né? A sapateira. A parte do meu esposo. Aqui meu espelhão. Esse espelhão é maravilhoso, gente, ó. Vou abrir aqui, gente. Fica assim, ó. Aqui lá em cima são bolsas, tudo desorganizadas. Lá em cima, dentro daquela sacola de papel, são alguns documentos. Gente, está uma bagunça. Olha aqui, ó. Tem foto dos meus meninos. Vou pegar aqui, ó. Ó. Foto das minhas crias. Tem um bocado de coisa aqui. As tesourinhas da Bela. Tem que ter fominho que eu estou fazendo coleção de miniatura. Meu bebê lá atrás. Minha carteira. Aqui dos 15 anos da minha menina. Olha o lembrancinha do aniversário dela. Eu guardo. Várias coisas, gente. Aqui as caixinhas da minha Glambox, né? Aqui eu tenho essa necessaire que eu ainda nem usei. Não sei. Não, já usei sim. Daí eu vou organizar, né, gente? Pra mim me achar nas coisas que eu já usei, que eu não usei. Aqui óculos, perfume. Minhas pedrinhas, chaveiro. Isso aqui eu vou colocar pra doação, que eu nem sei se ainda existe telefone pra isso. Roupas e mais roupas e mais roupas. Aqui chapinha, secador. Babyliss, as coisas assim, sabe? Aqui eu tenho umas tiaras, tenho toca de cetim. Essa bandana, tenho meus bonés aqui, ó, pro verão. Tá, gente? Então essa colmeia aqui eu tenho que ser bem criativa pra mim aproveitar esse espaço aqui, que eu não tô aproveitando quase nada dele. Agora eu vou aqui pras gavetas com vocês. Topinhos aqui, ó. Eu tenho que organizar por categoria também, que eu só tô jogando. Eu fiz uma cirurgia há cinco, seis meses atrás, mais ou menos, gente. Então eu não tinha condições de ficar me apoiando, pegando, me abaixando. Daí eu ia só socando, sabe? Aqui nessa gaveta também tá a mesma situação, ó. Tem macaquinho junto, tem regata, tem pijama. Tá todo desorganizado. Aqui também seria a minha gaveta de pijama, mas tem shortinho que não é aqui, tá? Vou tirar umas coisas também que não me servem mais daqui também, tá? Aqui agora o outro lado, gente, ó. Vou organizar ali em cima, aqui dentro dessa caixa. Nem sei o que é que tem aí, vou descobrir já já e junto com vocês. Ó, lá em cima tem biquíni. É saco de biquíni, saco de sutiã. Aqui é cachecol, manta. Aqui, gente, ó, é roupa de inverno junto com roupa de verão. Então o que é que vai acontecer? Eu vou tirar daqui, dessa parte, eu vou tirar minhas roupas de verão tudo. Tirar os de verão tudo e vou deixar só de inverno. Aqui, gente, ó, bem embaixo aqui é onde tem essa parte branca. Ela é uma gaveta falsa, embutida, né, disfarçada, ó. Era pra guardar os ouros, mas como eu não fui rica, mana, eu guardo as coisas da minha bebê, da Bela, ó. Os lacinhos, todas as bandanas que ela vai pro banho que vem nela. Lacinho dela, a caderneta dela de vacina. Ó, algumas bijuterias que eu tenho que ver o que presta, o que não presta. Aqui também, ó. Aqui tem uns pincer que prestam, umas pedras que eu ganhei, tá? Vou organizar também e vou ver o que é que eu vou colocar aí nesse espaço. Acho que eu vou guardar cintos, tá, gente? E aqui, ó, é a parte das calças, né? É calceiro que fala, gente? Nem sei como é que fala. Então, mas aqui tem calças, mas tem também camisa, né? Tem calça jeans e tem calça de academia, no caso, que eu vou tirar daqui, eu vou deixá-las dobradas. Tem essas calças assim, que são mais ajeitadinhas, que eu vou dar a preferência de tá usando elas agora. E depois dessa também tem aqui, gente, ó. Aqui nesse lado, o que é que vai acontecer? Eu pretendo guardar sapatos, tá? Aqui vai ser, na verdade, aqui é a minha sapateira, mas como a gente mudou pra cá pra esse apartamento há pouco, eu coloquei como roupeiro de roupa de cama, alguma coisa de roupa de cama, roupão de banho, algumas coisas ali que a gente usa, ali tem uns sapatos também já. Esses calçados que estão aqui, vai tudo pra cá. E essas coisas que estão aqui, vai tudo pro outro quarto, que é aqui do lado. Aqui, o que é que eu vou fazer aqui na minha penteadeira? Eu vou desocupar todas as coisas que estão aqui em cima, ó. Aqui tá meu produto de limpeza que eu trouxe agora, limpar vidro, álcool, limpar madeira e um saco pra trocar o lixinho que tá aqui. Esses perfumes, tô pensando se eu vou deixar nessas colmeias que tá aqui no meio ou se eu vou permanecer aqui. Vou tirar todos esses objetos que estão aqui em cima, vou guardar aqui dentro das gavetas da minha penteadeira. Que eu vou usar essa parte aqui pra me colocar as roupas pra dobrar. Outro vídeo, venham arrumar a minha penteadeira. Então aqui, já começo a colocar tudo pra fora e vamos, gente, que tem coisa pra tirar daqui, viu? Gente, ó, vou começar por essas colmeias. Já esvaziei tudo, falta só tirar aquela bolsa lá que eu vou pegar o meu banco aqui pra subir. Vou começar por ela e depois vou dar sequência pelas gavetas, tá bom? Vamos lá! Aqui já começo a dobrar as roupas. Gente, eu dobrei, desdobrei essas roupas umas dez vezes. Se vocês parar pra perceber o vídeo, foi bem isso que eu fiz. Quase desisti também, mas fui em frente, né, gente? Então, bora! Olha, gente, o que aconteceu com esse short aqui, ó? Descascou todo o fundo, gente. Paguei caríssimo, tá? Nesse calção e ele tá todo descascado, gente, olha. Caríssimo, tipo, trezentos reais, tá? Não dá pra aproveitar, isso aqui é bicho, amor. Então, gente, ó, uma pausa pro cafezinho, né? Porque tá frio. Olha como tá essa janela, gente. Tá frio. Então, a roupa que eu dobrei, que tava aqui, já comecei a encaixar aqui, mas nada fixo ainda. É só pra mim ir ganhando espaço, tá, gente? Vou tomar esse cafezinho aqui e já volto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês, tá, gente? Esse lado aqui, como a gente já tinha combinado, não vai ser mostrado porque é do meu marido. Então, vou começar por aqui, tá bom? Vou abrir. Eu deixei assim, gente, ó, lá em cima. Então, permaneceu as minhas duas bolsas de papelão que eu guardo documentos importantes. A minha bexiga, já eu love you. As minhas bolsas pretas, eu tenho quatro. Tenho mais essas bolsas ali. E tô precisando de bolsa, tá? Eu preciso comprar bolsas, então já anotei que eu preciso. Aqui ficaram meus bonés, três bonés que eu tenho, tá? Aqui, gente, eu deixei as lags tudo dobradinhas, assim, pra ficar mais fácil pra mim. Tirei várias lags e deixei essas aqui, tá? As que eu mais gosto. Aqui é tricô e malhas, tá? Que eu não posso pendurar porque senão elas ficam muito... toda torta, sabe? Aqui, gente, é vestida, assim, mais festa, sabe? Assim, mais noite. É muito brilho, ó, de couro. Brilho longo, saia longa, macacão longo. Essas coisas, assim, bem longas, tá? Deixei aqui nesse espaço. Eu queria deixar esse aqui em cabides, mas eu tenho pouco, tá? Então vai ficar aí. Aqui ficaram os meus shorts jeans que eu ainda não tirei da etiqueta. Tipo, short jeans novos, tá? Aqui. Aqui também short jeans que eu já usei, né? Tenho bastante short, gente, né? Nossa, eu vou contar quantos eu tenho aqui. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete... Por base dos dezessete short jeans, ainda tenho mais uns sujos também, tá? Aqui eu deixei, gente, eu tenho uma pequena coleção de perfumes importados, miniatura, tá? Lá atrás também tem alguma coisa naquela banheirinha. Então eu deixei aqui, que eu não quero deixar na minha penteadeira, porque ela já tá muito... Tá muito cheia já a minha penteadeira e eu vou deixar aqui. Aqui tem os meus óculos, três óculos que eu tenho, eu coloquei aqui. Aqui embaixo também eu deixei secador, bebeliz, escova e chapinha. Aqui embaixo vem logo as... Essa aqui é conjunto, tá, gente? Todos aqui é topinho e saias, tá? Topinhos e saias aqui todos, daí conjuntinhos. Aqui ficaram esses vestidinhos, assim, de tecido mais gostoso, algodão, assim, tipo estilo praia também, saia. De tecido diferenciado, tá? E aqui embaixo é uma saia de couro marrom, tá, gente? Eu deixei aqui, tá bom? Então eu vou afastar aqui pra vocês verem como que ficou essa parte aqui. Eu super amei. Se tu for comparar o antes e o depois, tu vai ver que deu muita diferença. Gente, olha que organização, eu amei. E agora vamos pras gavetas, tá, gente? Então aqui essa gaveta eu vou dar só uma leve filmada de longe, porque é muito íntima, né, gente? Só pra vocês verem a organização por cor, tá? Aqui é peças íntimas e meia minha, tá? Aqui nessa segunda gaveta, gente, ficou os topezinhos cropped mais ajeitados, tá? Eu uso cropped com tudo. Com saia, com calça jeans, com pantalona, com tudo. Com casaco por cima, né? Com tudo. Então aqui são os croppeds melhorzinho. Aqui é bóris, tá? Bóris eu deixei aqui porque a gente tá no inverno, não vou usar muito, é mais bóris sem manga, tá? E aqui na segunda gaveta, são as roupas, assim, mais do dia a dia, que eu uso, tipo, diariamente. As mais batidas que eu uso aí em casa, tá? Short, saias, short saias, shorts, camiseta, regata, cropped, esse tipo de roupas, assim, mais usual em casa. E nessa aqui, gente, percebi também que eu tô precisando de pijama e a maioria está suja dos pijamas, tá? Só não esse daqui que eu não uso como pijama, mas eu guardo aqui. Então daqui das gavetas, eu vou agora pro outro lado, tá? O outro lado, então, gente, eu tentei deixar o mais organizado possível, tá? Ali em cima eu quero comprar caixas organizadoras, mas estou sem tempo agora e ficou assim, ó. Aqui ficaram as minhas mantas, né? Mantinhas, cachecol. Aqui dentro, gente, eu deixei sutiã. Aqui é biquíni e aqui tem uns documentos, algumas bobagens que eu guardo ali. Aqui ficou bem bom, tá, gente? Eu gostei, eu organizei. Vocês percebem que os meus cabide, eles são todos assim, ó. Todo preto. Foi baratinho, tá? Eu gosto tudo igual. É fuleiro? É fuleiro, mas é tudo igual, tá? Então eu deixei assim, ó. Separei por mais pesado. Tudo por cor. Não separo por modelo, tá, gente? Gente, então, gente, agora eu vou pro calceiro, né? Calceiro, que eu não sei como é o nome. Aqui nas calças, ó. Dei uma afastada pra vocês verem melhor a organização. Ah, as minhas calças, gente, eu coloco nesses cabide assim, como é que eu vou falar pra vocês? Tipo esse aqui, ó. Ele é um cabide de roupa infantil e eu coloco as calças neles, tá? Eles são bem fuleirinho, tipo, aqui essa calça que é mais pesada, ele já fica mais aberto assim, sabe? Então, não tô curtindo muito eles, mas a gata tá lisa, a lese louca e vou permanecer com eles por enquanto. Pretendo trocar todos os cabide. E aqui, gente, é aquela gaveta do meio lá que eu mostrei pra vocês que eu falo que é a gaveta secreta, que de secreta não tem nada. Ela ficou assim, olha. Eu gostei, tá? Ficou bem organizada. Deixa eu baixar aqui pra vocês. Ficou bem organizada. Eu preciso comprar também, gente, um porta-joias, tá? Porque o meu quebrou e aqui, ó, tá tudo, tá tudo. Eu sei me achar aqui tudinho, tá? Mas aqui tá muita informação. Eu queria só um porta-joias grandão pra colocar aqui e vou fazer isso. Ou vou comprar aquelas divisórias. Enfim, né? Vou arrumar depois pra organizar melhor, mas por enquanto vai ficar assim. Aqui tem uns chaveirinhos, tá, gente? Gente, ó, chaveirinhos que eu pretendo usar em algumas chaves maravilhosas, né? Então, eles estão guardados aqui pra uma ocasião especial. É tudo chaveirinho, ó. Esse aqui eu ganhei de brinde. A coisa mais linda, gente, ó. Eu amei. Aqui ficaram os cintos, tá, gente? Esse aqui é cinto de vestido. Esse aqui é cordão de bermuda jeans, de shorts jeans. Esse aqui é cordão de shorts jeans, de saia jeans, de um moletom meu que tá no varal. Então, eu deixo aqui pra mim não perder, que eu deixo como se fosse cinta. Ali também é cinto, ó, cor de rosa. Ali é uma faixa branca de uma calça minha. Cinto marrom, cintos pretos. Gente, olha que eu aprendi a dobrar o cinto. A arrumar o cinto bem bonitinho. Ele não faz de jeito nenhum, só se tu quiser. Olha que maravilha que fica. Vou... Preciso pegar mais uns cintos também, tá, gente? Ó. Por enquanto, tenho esses. Aqui também é uma fivela de cinto de pano, tá? E aqui também é aquele cinto de joia, da cintura. Maravilhoso. Fica com vestidinho colado ou com biquinho. Esse cinto fica maravilhoso. Então, essa gaveta, gente, ficou assim, tá? Ó, aqui minhas bijuterias. Aqui meus colares. Então, essa gaveta ficou assim. Eu gostei. Ficou bem organizada, né? E agora, a última parte também que eu super gostei foi essa parte aqui que eu vou afastar um pouquinho pra abrir que é a sapateira. Gente, olha isso. Olha como ficou, gente. Que organização. Nossa, eu super amei porque daí meus sapatos estavam tudo espalhados, sabe? Então, ó. Vou aproximar aqui pra vocês. Lá em cima ficaram duas sandálias. Ficou o meu travesseiro de avião. Ficou o meu ferro de passar. Duas botas cano longo. As botas coringas, né? Que é a marrom e a preta. Aqui ficaram botas cano curto. Cano curto. A preta. A cor terra. Terra cota. Não sei o que cor é essa. Caramelo. Eu acho que é caramelo. A vermelha. E vem mais uma preta aqui que eu vou comprar. Se Deus quiser. Aqui também tem meus escarpões prediletos, tá, gente? Preferido. Então, como foi que eu organizei? Eu coloquei cada um par na frente e outro par atrás. Ó, como que fica bem perfeitinho. Bem organizado pra mim me achar melhor, né, gente? E pra ficar na vista. O que é que eu tenho pra não ficar aí o guarda-roupa usando? Aqui também ficaram meus tênis. Tênis casual. Tênis de academia. Ó, aqui também tênis de academia. Tem essa papete. Esse chinelinho também que brilha. Que sol. Uma coisa mais linda pra usar no verão. Havaianas pantufa. Então, essa parte ficou assim, gente. Vem dizer se não ficou linda. Se não ficou show essa parte. Olha aí. Olha isso. Que organização. Vem dizer. Comenta aí no vídeo da gata, pelo amor de Deus. Eu consegui tirar essa mala cheia de roupa. Olha aí. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o teu like, tá bom? Vou deixar meu Instagram também passando aí na tela. Vai lá me seguir. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.